Senhores, vamos falar de pesquisa? Data Folha? Piperno, o que você acha? Constantino, vamos? Ele tá com medo, Piperno tá com medo. Estão preparados? Vamos conversar sobre Data Folha, porque foi divulgada há pouco os novos índices de intenção de voto para a eleição presidencial deste ano. Vamos aos números. Lula, 43%, Jair Bolsonaro, 26%, Sérgio Moro, 8%, Ciro Gomes, 6% e João Dória, 2%. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva descartou levar a ex-presidente Dilma Rousseff para um eventual novo mandato na presidência da República. Segundo o ex-chefe do Executivo, não cabem dois presidentes no Palácio do Planalto, Fábio Piperno. Outra declaração foi feita por Lula durante entrevista à Rádio Super e se refere à condenação dele na Lava Jato. E já vamos falar de um outro candidato agora, porque em viagem à Alemanha, o pré-candidato à presidência da República, Sérgio Moro, também falou sobre o assunto. Nós vamos ouvir agora. No governo do Lula, nós tivemos aqueles escândalos de corrupção na Petrobras, mais de 6 bilhões de reais roubados. E agora o procurador que se sacrificou, que se dedicou para combater aquela roubalheira e colocar os criminosos na cadeia, sendo condenado a pagar danos morais. Isso é um absurdo, isso é o país virado do avesso, isso é querer transformar o certo e o errado, e o errado e o certo. Nós não vamos deixar o Brasil virar uma terra sem lei e um país de bandido. Muito bem, temos muitos assuntos para conversar hoje, a gente vai comentar um pouquinho dessa fala do Lula, dessa fala específica do Sérgio Moro, mas vamos por partes aqui, vamos começar com uma análise da nossa pesquisa Datafolha aqui, que a gente trouxe aqui os números. Senhores, eu fiz questão aqui de fazer uma breve análise aqui da última Datafolha, que saiu inclusive em dezembro de 2021. Então, estamos falando aqui da primeira Datafolha de 2022. Em dezembro de 2021, Lula tinha 48% das indicações de voto, segundo o Datafolha. Essa intenção caiu para 43%. Já o presidente da República, Jair Bolsonaro, em dezembro tinha 22% e hoje aparece com 26%. Sérgio Moro tinha 9% e agora tem 8% e Ciro Gomes tinha 7% e agora tem 6%. Nós estamos ao vivo na Jovem Pan News e são 5 horas e 39 minutos. Vamos começar um pouquinho da análise dessa pesquisa. Há algum destaque que você tenha, Constantino, desses dados que eu estou trazendo? Datafolha, ninguém acredita. Ninguém acredita nesse favoritismo do Lula. Isso é ridículo. Agora, o meu único destaque dessas pesquisas que saíram é o João Dória com 1%. Quer dizer, ele conseguiu perder da margem de erro. É realmente incrível a destruição da carreira política do ambicioso governador de São Paulo e merecido esse destino, obviamente, derreter. O Moro, o que ele disse, em essência, sobre a Lava Jato está certo, mas o Moro se expressa muito mal. Acho que até o mendigo bolsonarista fala melhor que ele com toda razão. E o Moro também vai acabar desistindo já já dessa corrida porque ele está vendo que não tem chance. E sobre a fala do Lula, ô Paulo, bom, em primeiro lugar, o destaque enorme que a mídia dá, como se fosse um personagem normal da política que não é um ladrão que ele é. Mas tudo bem, temos que dar porque lavaram a ficha corrida dele e ele está aí elegível e candidato. Primeiro que tem que mostrar muito o Lula porque ele lidera 100% das pesquisas e ele foi o presidente mais popular na história do país, mais bem avaliado. saiu com 86% de aprovação a ponto de depois eleger a Dilma por duas vezes. E é óbvio que isso vai ser cobrado dele porque a presidente Dilma, de fato, não foi, digamos, a melhor governante da história do país. Perno, eu quero que você me comente um resultado que acaba de sair, inclusive, que é a pesquisa de aprovação do presidente da República. O ótimo e bom eram 22% em dezembro de 2021, agora são 25% e o ruim e péssimo caiu de 53% para 46%. Um breve comentário seu sobre isso. Caiu, sim. Eu disse até algum tempo atrás que ele anunciou algumas medidas, como, por exemplo, o piso nacional do salário dos professores. Então, é claro que isso tem algum impacto. e algumas outras medidas também com um alcance social um pouco maior, porque, afinal de contas, é ano de eleição, então também vamos abrir o saco de bondades, principalmente para quem tem uma popularidade muito ruim. E veja, a gente está falando de um presidente que com três anos e três meses de mandato, Paulo, ele não consegue 30% de ótimo e bom. Eu acho que isso diz muito. Serrão, o seu destaque. Olha, o presidente, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está conseguindo a façanha de fazer o poste torto urinar cachaça na cabeça do cachorro. E o cachorro ainda vem e dá uma mordida na pobre da Dilma Rousseff. Porque a Dilma sai completamente desmoralizada desse processo. O PT está fugindo da Dilma como o diabo foge da cruz. Quem poderia esperar que isso acontecesse? Quem poderia esperar que o PT iria pensar numa aliança com Geraldo Alckmin? É muito desespero. Quem poderia pensar num acordo do PT do Paraná com Roberto Requião? O cara que xingava Glaze Hoffman de palavrões impublicáveis. Eu não vou repetir aqui. O cara que detonava Paulo Bernardo e os maridos da Glaze que mandava no PT do Paraná. Ou seja, isso é um sinal de desespero completo. Eles estão fazendo o que for possível para tentar derrotar Jair Bolsonaro. Só que tem dois fatores que vão atrapalhar muito o PT. Um, o antipetismo continua forte. Dois, a memória do povo contra os atos de corrupção também continua altíssima. E até o Sérgio Moro, mal fazendo campanha como ele está fazendo, também contribui para isso. A candidatura de Lula, nesse sentido, é completamente inviável. O resultado dessas pesquisas é absolutamente inconfiável e também inacreditável. Mas são pesquisas. Resultado está aí, né? A mídia tem que fazer a propaganda. Faz parte da festinha, da brincadeira pré-eleitoral fazer isso. Mas vamos aguardar. Vem junho, vem a eleição de verdade em 2 de outubro. Talvez segundo turno, se houver em novembro. E aí sim a hora da verdade. Por enquanto, só especular. Eu havia pedido para o nosso Marco Antônio fazer uma análise sobre a filiação do ministro Tarcísio ao Republicanos aqui em São Paulo, feita hoje, inclusive. Paulo, eu entendo que o Tarcísio está indicando, está demonstrando claramente que vai vir para uma disputa ao governo do Estado de São Paulo. Muita gente olha com algum tipo de descrença que ele vai se popularizar e que ele vai ter uma abrangência no interior. Mas eu enxergo que ele tem uma reputação tão ilibada e uma visão tão competente da gestão pública que eu acho que ele se sobressai bastante na corrida. Acho que o Rodrigo não vai conseguir peitar o Tarcísio em termos de posição. Ele tem um perfil muito mais de político velho, apesar dele não ser, mas ele tem muito mais uma visão velha da política do que um perfil de gestor e técnico. E eu acho que o eleitorado paulista quer isso. O eleitorado paulista, acho que do Brasil inteiro, a gente está cansado dessa retórica antiquada, antiga, chata. Por exemplo, eu vou ser sincero, o Piper, nos olhos dele brilham quando ele fala do Lula. Eu fico até assim, eu fico até um pouco... Brilha, mas assim, é um brilho. Brilha, brilha, brilha. Eu falo de político, meu olho não brilha. Eu não tenho, eu não tenho. Você vai colocar uma plaquinha aqui. Gessui, bolson logo. Eu não tenho nenhum tipo de amor, carinho para o político. Eu gosto de cobrar só algum tipo de coerência. Então, quando você vê essa movimentação do Tarcísio vindo para São Paulo, eu acho que vai ser um repeteco da campanha do Bolsonaro aqui em São Paulo, onde você, mesmo sem ter uma base partidária ampla, você tem um voto forte de opinião e de visão de mundo. Então, eu entendo que, por mais que o Rodrigo Garcia tenha espraiado uma série de partidos em prefeituras e apoio de deputados estaduais, federais aqui de São Paulo, não acho que isso vai ser o suficiente para o grande eleitorado em termos de votação para o governo do estado de São Paulo. E, com relação à pesquisa, repito aí, a Adnaus, tudo que foi falado, claro, pelo Rodrigo Constantino e pelo Serrão, porque o Piperno gosta de sempre trabalhar naquela falsa expectativa. 100% das pesquisas estão erradas. Calma lá, eu vou explicar. Não é porque a pesquisa é falsa, o timing dela é muito preliminar. Então, por mais que você tenha uma metodologia que também é um critico de vários institutos, cada instituto é diferente. Tem um recall também, né? Agora, análise de recall. Como assim? Desculpa. Não, o Lula conhecido. Normalmente, quando a campanha não iniciou, a gente discute muito o conhecimento das pessoas, a rejeição. Tem tanta coisa que vai acontecer ainda, então eu não gosto de dar essa ênfase para... Porque a ênfase na pesquisa, ela é puramente retórica. Quando você começa... Pesquisa e radiografia do momento. Quando você começa a falar toda hora, Lula lidera, Lula lidera, você quer dar esse ar de que ele está forte. E, na realidade, você olha para o cara, ele vem aqui, e se ele for na Paulista, vai ter menos direto pingado. Olha só, há uma melhoria da avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro. Isso se deve a quê, na avaliação de vocês? Há entregas. Eu acho que o governo entregou recentemente, não só as questões relacionadas a esse período pós-pandêmico, algumas reformas importantes no âmbito do Ministério da Economia, como a... Mas o governo da economia está pujante, tá? Realmente, a economia está bombando. Isso que vai realmente... Ué, você viu o índice do Ibovespa? Você viu o dólar cair em alguns setores? Você viu que em alguns setores ela está melhorando mesmo? Você não consegue enxergar isso, não? Mas, Pipero, na sua avaliação caiu por quê a rejeição? Por quê? De fato, isso que eu disse há pouco, ele anunciou alguns projetos de mais alcance popular. E isso é bom para o país. Eu não estou, inclusive, desmerecendo isso, não. Tardiamente, é verdade. Ouviu um elogio. Agora... Ouviu um elogio. Mas eu sou justo. Ah, não. O Pipero não vai virar bolsonarista, não. Aí não. Aí é muita maldade. Essa extrema esquerda bolsolover é complicada, viu? O piso nacional. Vai virar a extrema esquerda bolsolover. O piso nacional, os professores, em três mil e pouco. Tudo bem que ele está fazendo. A mentalidade de nove em cada dez jornalistas, ou seja, da esquerda toda, que nem você na mídia, é essa. Bolsonaro está distribuindo benesses para o povo, portanto, o povo está rejeitando menos ele. É uma mentalidade economicista, que, de certa forma, até desdenha um pouco da população brasileira. A classe média também reduziu a rejeição e tudo. Não, não é isso, não. É entrega. O grande não vem. E digo mais, muitas vezes, o excesso de ataque da mídia e do sistema ajuda Bolsonaro. Muita gente acha que o Xande vai ajudar a eleger o Bolsonaro no primeiro turno. Então eu vou te dar duas considerações. Porque ele ganhou 100 mil assinantes, subscribers novos lá no Telegram, depois da censura. O que a gente não pode... Calma aí, tem duas coisas em relação ao que o Constantino falou e só um dado, Constantino, para te refrescar a memória. Quando anunciou lá o auxílio de 600 reais e tal, no auge lá da pandemia, auxílio, aliás, que foi praticamente imposto pelo Congresso, porque o Paulo Guedes queria dar só 200. Então aquele foi, se você pegar as pesquisas, o melhor momento de popularidade do presidente da República. Isso está lá em todos os levantamentos. Agora, tem uma coisa. Se você der dinheiro para a população, é óbvio que a população vai gostar. Agora, tem uma coisa. Não é o que o Datafolha mostra. O quê? O Datafolha hoje mostra um avanço do presidente da República na classe média e uma certa estagnação justamente nos beneficiários do Auxílio Brasil, por incrível que pareça. Então, isso não tem loja. É, mas aí o negócio, os outros levantam a Folha. Não, você viu a entrevista? Você viu a entrevista do mendigo Garanhão? Você viu o mendigo Garanhão? Mendigo Garanhão? Explicando por que votou no Bolsonaro e vai votar de novo, que viralizou hoje. O mendigo, além de ser mais articulado que o Moro, o mendigo tem discernimento. Ele explica ali, não é dinheiro, não é o Bolsonaro soltou aqui uma verbinha e eu que sou morador de rua estou feliz. É a postura séria. Enquanto que banqueiro, banqueiro socialista está financiando o Lula. Então, o momento de maior popularidade do presidente da República foi quando começou a pingar o Auxílio de 600 reais. Agora, tem uma coisa. Essas pesquisas, elas ainda não captam também a questão do Pastor Gate aí do Ministério da Educação. Pastor Gate, não.